Olá, a paz de Cristo, salve Maria! Com muita alegria, nós continuamos a nossa série de meditações que prometem nos ajudar muito na nossa vida de estudos, na vocação intelectual. Vamos avançar juntos? Estamos meditando o livro A Vida Intelectual, de Antonin Dalmas Sertinhantes, este padre dominicano francês, muito estudioso do tomismo, de Santo Tomás de Aquino. Estamos no capítulo 1, A Vocação Intelectual. E estamos também no ponto 1.1. O intelectual é alguém devotado. Que postura você acha que deve ter a pessoa que almeja avançar nos estudos? Como deve se comportar diariamente aquele que sente um chamado à vida intelectual e a avançar para águas mais profundas? O religioso vai nos ajudar a entender como devemos nos comportar nessa busca pelo saber, pelo conhecimento e também por gerar frutos. Vejamos. Eis aqui o estado de espírito daquele que atende ao chamado. Postura que exige uma resolução solene. A vida de estudo é austera e impõe obrigações custosas. Mas ela compensa. E compensa bem. Exige, porém, uma aposta para a qual nem todos estão dispostos. Os atletas do intelecto, assim como os esportistas, devem se sujeitar a privações, longos treinos e até testes sobre-humanos de tenacidade. É preciso entregar-se de todo o coração para que a verdade se faça presente. A verdade só se põe a serviço dos seus escravos. Veja bem, não podemos interpretar mal essa última frase que é muito forte. Escravos da verdade. Na realidade, quem se torna escravo da verdade é totalmente livre, porque não mais está preso aos seus preconceitos e a uma visão estreita de quem não busca conhecimento. Aquele devoto da verdade torna-se escravo dela porque não mais consegue ficar em paz quando não entende, quando algo parece estar fora do lugar. O estudioso não se conforma é alguém que não cai no comodismo. Ele não fica parado numa zona de conforto. Ele busca mais, ele busca se aprofundar. Então a postura de alguém que quer estudar é a postura de alguém que sempre está incomodado em melhorar, incomodado em saber mais e não mede esforços. Como um atleta, aqui o autor usa uma figura muito parecida com as que São Paulo usa também, né? A do atleta, a daquele que corre para alcançar o prêmio, a coroa. No nosso caso, o domínio do saber em alguma área. Então o estudo, ele exige, exige uma tenacidade, exige essa perseverança, essa força de vontade. E o livro aqui já nos alerta que nem todos estão dispostos a fazer este tipo de sacrifício. Porque é uma vida que exige demais. Muito esforço, horas de devoção, horas de aplicação. O cansaço bate, a dificuldade tenta impor barreiras. e é preciso romper limites. Nessa hora é preciso um esforço heróico. E somente com uma firme decisão, e também com a graça de Deus, é possível avançar para o próximo nível. O estudioso, ele se entrega de todo o coração na busca pela verdade. Ele quer dominar tal ponto. Ele não se conforma com apenas uma fonte. Ele busca complementar, ele busca olhar o problema de vários ângulos. Assim como um atleta, um esportista, pense aí no atleta olímpico, aquele que treina anos e anos e várias horas por dia. Assim como esse tipo de atleta de alta performance, o intelectual de alta performance também é devotado. Também se entrega várias horas por dia. Adequando muito bem o sono, a alimentação, a postura adequada, a iluminação, o descanso necessário, as pausas. Tudo bem organizado para que o estudo possa gerar os melhores frutos. e este intelectual, este estudioso, essa estudiosa possa avançar mais e mais. Vejamos mais algumas informações importantes para que possamos avançar para os próximos pontos. Tal orientação não deve ser tomada antes de consultar-nos longamente a nós mesmos. A vocação intelectual funciona como todas as outras. Está inscrita em nossos instintos, capacidades, em um certo impulso interno controlado pela razão. Nossas disposições são como as propriedades da química, que determinam as combinações adequadas para cada corpo. E esse estado não é adquirido. Ele vem do céu e da natureza basilar. Tudo se resume em sermos bondosos com Deus e conosco mesmos, após termos ouvido tanto a voz de Deus quanto a nossa própria voz. Você sente um impulso interior? Um ânimo? Um desejo por saber? uma vontade de se entregar aos estudos com coragem? Já consegue, nas leituras preliminares, sentir algum prazer nessa busca? Isso pode ser sinal de que você tem essa vocação, esse chamado intelectual no seu interior, que foi colocado por Deus mesmo. E aqui o livro nos fala. Prestemos atenção a esse chamado. Vamos sentindo o nosso interior clamando, buscando, querendo mais. Não tem como forçar a barra, querer buscar algo que a nossa constituição interior não está buscando, não está querendo. Precisamos ter esse chamado, precisamos ter a vocação, precisamos sentir o gosto, sentir o impulso, sentir o ânimo. Claro que nem sempre as coisas vão ser totalmente agradáveis, mas é preciso ter esta fagulha, esta faísca interior para podermos também buscar aquilo que mais se adequa à nossa constituição, como eu já disse. Assim como muitas crianças já vão aí bem pequenininhas dizendo eu quero ser isso quando crescer, eu sinto uma inclinação nisso, naquilo, e já demonstra habilidades incríveis em determinadas áreas, o intelectual, a pessoa de estudos, também já vai demonstrando uma certa habilidade, vai conseguindo assimilar as coisas e vai sentindo um impulso te levando para águas mais profundas. Então você pode perceber que na sua vida você vai sentindo essas confirmações, estes chamados. Busque, busque começar a se aprofundar em alguma área, busque ver aonde você precisa saber mais, quais são as lacunas do seu conhecimento. E neste itinerário, neste caminho de estudos, você também vai recebendo confirmações de Deus, confirmações do seu interior. Será que é isso mesmo que você quer para a sua vida? Será que a sua vocação está ligada a conhecer mais, a transmitir conhecimento, a utilizar conhecimento em alguma área de atividade na sua vida? O intelectual é alguém devotado. Este ponto é muito interessante para abrir o livro e já vai abrindo a nossa mente para termos certeza da caminhada que queremos fazer. O estudo não é brincadeira. Embora possa ser prazeroso, não é simplesmente um passatempo quando é tomado como uma vocação. A pessoa de estudos tem sido cada vez mais importante no país que vivemos. Precisamos de mais intelectuais e principalmente intelectuais que tenham fé em Deus, que busquem aliar a fé à razão para alcançar a verdade. E a verdade suprema se fez carne e habitou entre nós é Jesus Cristo. Dessa verdade nós podemos ser escravos assim como foi a Virgem Maria e dizemos com ela Eis aqui servo a serva do Senhor faça assim em mim segundo a vossa palavra Senhor. Derrama sobre nós seu Espírito Santo Espírito de sabedoria de amor de consolação derrama sobre nós todos os dons todas as graças deixa claro no meu coração no coração de quem assiste esse vídeo a vocação a vocação pelos estudos a vocação por saber mais e por ser canal da graça do Senhor neste mundo. Meu Senhor e meu Deus nos leva a encontrarmos a excelência nas atividades que queremos desenvolver na nossa vida que possamos aliar a fé à razão e gerar frutos para o reino dos céus para a honra e glória do Senhor Amém Santo Tomás de Aquino rogai por nós louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado eu peço que você se inscreva nesse canal ative o sininho das notificações deixe também os seus comentários em que ponto da vida intelectual você está já confirmou sua vocação tem tentado organizar os materiais as fontes mas vamos avançando e vamos chegar lá vai ter muito conhecimento prático para ser ainda aplicado na vida de estudos e para torná-la mais fecunda sempre aliando a fé razão a vida de oração e o empenho prático compartilhe este conteúdo para que mais pessoas possam vir até aqui e que possamos aprender cada vez mais juntos para a honra e glória do Senhor fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima